Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém colhe Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você que é da nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição semanal do seu Botafogo News Que é um resumo das principais informações do Clube do Seu Coração No final de semana, o Pantera não esteve em campo Mas conquistou bons resultados Isso porque o Gama em casa foi surpreendido, olha só, pelo Vila Nova E o Botafogo, portanto, está a apenas 3 pontos da segunda colocação Do último time que estaria classificado a próxima fase do Brasileiro da Série D Portanto, as chances do Pantera, como está esta reta final da Série D É um dos assuntos que você vai acompanhar no programa de hoje no seu Botafogo News Portanto, confira agora quais são os destaques do programa de hoje Derrotas de Gama e Duque de Caxias Mantém o Botafogo vivo na briga pela classificação Acompanhe como ficou a classificação do grupo A6 e as chances do Tricolor Depois de 5 anos, o head coach e atleta Chico deixa o Botafogo Chargers Sub-15 empata mais uma Já sub-17 vence São Caetano e assume a liderança do grupo 11 Vamos falar agora sobre o time de futebol americano do Pantera Afinal de contas, a diretoria do Botafogo Chargers divulgou uma nota oficial Informando a saída do ex-head coach, o treinador e também atleta Francisco Paraújo O Chico, como ele era conhecido, deixa a equipe do Botafogo Chargers Após 5 anos defendendo o time dos rinocerontes Agora ele vai atuar como head coach da equipe do Jabba de Cabal Defenders A partir de agora, o novo head coach do Botafogo Chargers será o mexicano Lenin Ortiz Que também vai continuar jogando como linebacker da equipe O próximo jogo do Botafogo Chargers pelo touchdown vai ser realizado no próximo dia 29 Às 2 da tarde, contra o Jaragua Breakers, no CT Manoel Leão O próximo jogo do botafogo Chargers FUTURES 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 E os times das categorias de base do Botafogo se mantêm invictas na segunda fase da competição. Primeiro com o Sub-15, mais um empate novamente pelo placar de 0x0. Vamos confirmar aportando resultados dessa rodada, um duplo 0x0. Nós tivemos em Suzano, Ecos e Botafogo 0x0 e também em Osasco o empate sem gols entre Aldax e Amparo. Com esses resultados, nós temos o grupo 11 no Paulista Sub-15, a classificação é esta. O Aldax e o Botafogo dividem a primeira colocação com 5 pontos cada. O Amparo está em terceiro com 4 pontos e o Ecos com apenas 1 ponto somado. Na próxima rodada, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos o Amparo contra o Aldax, na cidade de Amparo e no CT Manoel Leão. Portanto, marque na sua agenda Botafogo e Ecos uma vitória para colocar o Botafogo em ótima situação de classificação na próxima fase. Agora, a gente pula uma categoria. Vamos falar agora sobre o time juvenil do Pantera que conquistou um ótimo resultado fora de casa, batendo o azulão em seus domínios. Portanto, está na sua tela agora, veja como foram os resultados desta que é a terceira rodada do Paulista Sub-17. Nós começamos agora falando sobre a vitória do Botafogo, 2 para o Botafogo, 1 para o São Caetano, em São Caetano do Sul. E o Atibaia em casa bateu o União Suzano pelo placar de 1 gol a 0. Com isso, o Botafogo lidera isoladamente o grupo 11 do Sub-17, com 7 pontos ganhos. Em 2º está o São Caetano com 4 pontos, em 3º o Atibaia com 3 pontos e em 4º o Suzano com 2 pontos ganhos. Grupo aí, um pouco mais embolado. Na próxima rodada, sábado agora, a partir das 10h45, nós teremos Suzano e Atibaia em Suzano, Botafogo e São Caetano. O jogo será realizado, portanto, ali no CT Manoel Leão. Série D A surpreendente derrota do Gama para o Vila Nova neste final de semana recolocou o Botafogo com grandes possibilidades de classificação à próxima fase da competição nacional. Confira agora como estão as chances do Pantera na Série D do Brasileiro. O retorno do Campeonato Brasileiro da Série D não poderia ter começado melhor para o Botafogo. De folga na rodada do último final de semana, o Tricolor acompanhou os confrontos e os resultados foram favoráveis às pretensões do clube de classificação à próxima fase. As duas partidas foram realizadas no último sábado. O principal resultado que beneficiou o Pantera foi a derrota do Gama, em pleno estádio Bezerrão, por 2x1 para o Vila Nova. Esta foi a primeira vitória dos mineiros na Série D. E com isso, o time do Distrito Federal não conseguiu deslanchar e se manteve na segunda colocação do grupo A6, com 8 pontos, apenas 3 a mais do que o Botafogo. No outro compromisso da chave, o craque manteve a invencibilidade e derrotou o Duque de Caxias pelo placar simples de 1x0. Os goianos estão virtualmente classificados na primeira colocação, com 13 pontos somados. Na próxima rodada, é o craque que irá folgar. No sábado, às 15h, o Duque de Caxias recebe o Gama, no Rio de Janeiro, enquanto que no domingo, às 16h, o Tricolor vai buscar a sua segunda vitória na competição, diante do Vila Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Em caso de derrota do Gama e vitória do Botafogo, o time do técnico Marcelo Veiga assume a segunda colocação do grupo A6. Confirmando para você agora, jogos da sexta rodada pelo grupo A6, da quarta divisão do Campeonato Nacional. Nós tivemos os dois jogos à chave no sábado, às 18h. O craque manteve a sua invencibilidade, 1x0 contra o Duque de Caxias, lá em Catalão. Enquanto que no estádio Bezerrão, a grande zebra da rodada, o Gama perdendo em casa para o Vila Nova, 2 gols a 1, perdeu o pênalti da equipe do Gama. Realmente uma grande surpresa essa vitória dos mineiros na rodada do último final de semana. Com isso, a classificação da Série D, nós temos o surpreendente craque, 13 pontos ganhos, ainda invicto, não tomou gols na competição, já praticamente assegurada na próxima fase da Série D. Em segundo, mantém-se o Gama com 8 pontos, apenas 3 pontos à frente do Botafogo, que está com 5. O Duque de Caxias é o quarto colocado com 4 pontos, e o Vila Nova, com seus primeiros 3 pontos, ainda é o último colocado na tabela de classificação. A próxima rodada, rodada importantíssima para o Pantera, nós vamos ter o craque folgando, e no sábado, dia 22, às 3 da tarde, Duque de Caxias contra o Gama, em estádio diferente. Não vai ser mais no Marrentão, jogo que foi transferido para o estádio Los Larios, onde o Tigres do Brasil joga na primeira fase, na primeira série do Campeonato Carioca. Enquanto que no domingo, esse sim que importa para nós, com transmissão da TV Botafogo, nós teremos 4 horas da tarde, o Vila Nova contra o Botafogo no estádio Castor Sifuentes. E na tarde desta segunda-feira, a TV Botafogo ouviu o goleiro Neneca, o Zagueiro Merita, que falaram sobre os jogos desse último final de semana, e o próximo compromisso contra o Vila Nova fora de casa. Os resultados aí foram favoráveis para nós, e com certeza estava acompanhando sim, até porque não conseguiu nada dar uma secadinha nos adversários, para que a gente seja beneficiado. Acho que a gente não pode pensar na situação do adversário, e sim na nossa situação. Acho que, de fato, eles têm ganho, acho que melhora, até porque eles provavelmente vão sair mais para o jogo, de repente até tentar a vitória, isso aí às vezes pode facilitar para nós, entre aspas, dentro da partida. Mas nós somos cientes da dificuldade, da responsabilidade que a gente tem, de encarar o Vila Nova lá. Independente da situação do adversário, a gente tem que pensar que é uma decisão, que é uma final, onde é o jogo que vai nos levar à classificação. Então, esse jogo é o jogo mais importante para o Botafogo. Já conversamos já alguma coisa em relação ao resultado, até porque você vê que o grupo todo está ligado, está atento ali, procurando saber as informações da tabela ali, até mesmo a classificação, o que a gente precisa, como que a gente tem que encarar os resultados que vêm aí, e que a gente tem que preparar para essa próxima partida. Existia a ansiedade de vencer, de vencer na competição, até então a gente não tínhamos vencido nenhuma partida ainda, a gente tinha jogado três jogos e nenhuma vitória, então nós se cobravamos muito, porque cada um sabe do potencial que tem, do elenco que tem o Botafogo, então a gente se cobrava muito, e graças a Deus veio essa vitória, então deu uma aliviada, você vê no semblante dos jogadores que estão mais confiantes, sim, estão mais alegres, e isso daí com certeza só tem a somada aqui para frente. É lógico que a torcida também, para os outros resultados nos favorecerem, ela foi grande, pelo menos da minha parte eu posso garantir isso, porque dependemos só de nós, mas sabemos se o resultado nos favorecer, e isso também ajuda bastante. Só que esse resultado do final de semana não vai ausentar nós de termos que vencer, acho que o único resultado que nos interessa no domingo é a vitória, então o meu ponto de vista é esse, acho que nós temos quatro jogos, e na minha cabeça e na grande maioria, acho que teremos que ter três vitórias e um empate, acho que conseguiríamos a classificação. Eu acho que o principal adversário que nós temos é o Vila Nova, eu acho que o gramado, nós já vimos alguns lances, o gramado não é um gramado muito bom, mas acho que isso não pode ser desculpa para alguma coisa que venha a acontecer. Nós fomos em Caxias e ao meu ver, eu acho que o pior gramado da competição é o do Caxias, acho que não vai ter outro igual, e não temos que tentar achar empecilhos para nada, acho que nós temos que trabalhar firme essa semana, procurar ouvir o professor, para ele nos dar as informações que ele acha necessárias, para que a gente possa vir de Nova Lima com o resultado que nos favoreça. Querendo a segunda vitória na Série D, o Botafogo enfrenta o Vila Nova no domingo, dia 23, em Nova Lima. A TV Botafogo transmitirá ao vivo todos os detalhes da partida no estádio Castor Cifuentes pelo site botafogosp.com.br. Vila Nova, Botafogo, É a Série D do Campeonato Brasileiro na TV Botafogo a partir das 3h30 da tarde. Estamos chegando ao final de mais uma edição semanal do seu Botafogo News. Prometemos votar na próxima semana, mas marque aí na sua agenda, no domingão, a partir das 3h30 da tarde, vamos chegar com o pré-jogo, a transmissão especial da TV Botafogo, com o jogo, a grande decisão para o Pantera na Série D do Brasileiro, Vila Nova e Botafogo, a partir das 4h da tarde, pela sétima rodada do Brasileiro da Série D. Você pode acessar desde já e inscrever-se no canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. No canal oficial do Botafogo no YouTube e pelo site oficial do Pantera, você vai ter a transmissão especial da partida entre Vila Nova e Botafogo. Grande abraço a todos, uma ótima semana! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra casa e ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Foi, que é tudo que jogou o passador do Pantera Um ano bom Que a galera do Pantera Vermelho Um ano bom Obrigado.